Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a Applecoin pegou os seus toros desprevenidos com o preço da Ape, perdendo quase 40% em apenas 3 dias. E a seguir podemos ver alguns dos motivos pelos quais isso pode ter acontecido. O preço do Ape atingiu seu segundo nível mais alto, atingindo mais de US$ 27 em 28 de abril, um aumento de mais de 2.650% em relação à sua estreia em meado de março. No entanto, os traders começaram a relaxar suas posições depois que a Yuga Labs, criadora da coleção NFT Bored Ape Yacht Club, divulgou os detalhes da cunhagem de suas terras no metaverso All The Side. A Yuga Labs revelou que a cunhagem dos NFTs custaria 305 Ape, cerca de US$ 5.250 no preço de hoje, em contraste com as expectativas de que a empresa venderia os terrenos do metaverso em um leilão holandês. Assim, a divulgação pode ter reduzido a necessidade de as pessoas acumularem mais tokens ApeCoin, levando a uma queda na demanda. A Apple despencou para o próximo de US$ 17, três dias após o anúncio da Yuga Labs. Além disso, a venda acelerou devido à decisão da Yuga Labs de limitar a emissão de NFTs All The Dead, começando com duas NFTs por carteira para a primeira onda. Isso também pode ter desempenhado um papel na redução da demanda por tokens Ape. A ApeCoin serve como um token de liquidação principal para todos os produtos e serviços do Yuga Labs. Além disso, é um ativo de governança dentro da ApeCoin Down, uma organização autônoma descentralizada que dá aos titulares da Ape o direito de votar nas propostas feitas pelos membros da comunidade. A maior vantagem continua sendo a estreita associação da Ape com a própria Yuga Labs, uma startup de primeira linha cuja avaliação chegou a R$ 4 bilhões quase um ano após a sua estreia. Portanto, o hype em torno de suas vendas de terrenos no metaverso, todos os pagáveis via ApeCoin poderiam absorver as vendas em andamento. A OpenSea, o principal mercado de NFT do mundo, também anunciou em 30 de abril que começou a aceitar Ape para pagamentos em sua plataforma. Enquanto isso, o Yuga Labs solicitou que a ApeCoin Down votasse se o Ape poderia migrar da Ethereum para o seu próprio blockchain. Loman, um analista de mercado independente, sinalizou o potencial do Ape de atingir o fundo do poço, apesar de sua última queda de preço, citando interesse e especulação em torno da cunhagem do Odessaia. A compra de baixa do mercado em queda parece ser ironicamente Ape e ecossistema relacionado, observou o analista acrescentando. Acho que será uma boa compra quando o hype da cunhagem passar. E bom pessoal, ainda é cedo para falar, mas eu acredito que o hype da ApeCoin ainda não vai passar.